Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. O certo era para ser indiciado, inclusive, aos governadores Amaziz. Foram pagos um bilhão e meio de reais em processos indenizatórios. Esse é um problema que vem desde 2011. Então, o crime é o pagamento de indenizatório, é isso? É uma irregularidade que afetou até os dias atuais, senador. Senador, você sabe o que é um processo indenizatório? Sei, sei, deputado. Processo indenizatório, senador Marco Rogério, imagine que a vossa excelência vai construir um muro na sua casa. A vossa excelência contrata um pedreiro e o pedreiro vai falar, depois eu te cobro. Daqui a pouco o pedreiro te fala, um milhão de reais o muro, porque eu usei uma máquina, usei mil homens. Ele não tem como te comprovar nada disso se você é obrigado a pagar. Veja bem, quem faz o processo indenizatório, sem licitação, sem capacidade de taxa, sem nada, confissão de dívida. Deputado Fausto, quem faz o processo indenatório não é o governador do Estado. Quem faz isso são as secretarias. Foi por isso que o vossa excelência não foi indiciado. Pois é, porque eu não tenho culpa, primeiro. Segundo. Nem o governo do senhor Lima também foi indiciado. Não, só um minutinho. Eu estou respondendo a vossa excelência. Vossa excelência, pode deixar. Não, vossa excelência está falando como se processo indenizatório fosse o maior crime do mundo. Mas é, senador. Mas não, senador, não. O maior crime não é, mas que é uma prática absolutamente condenável é. A prática é condenável, aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Aliás, na fala do secretário de Saúde que esteve aqui, nós cobramos ele sobre isso. Isso é uma prática absolutamente equivocada, que tem que ser banida da administração pública. Marcos Rogério, eu entendo bem. 2011, 10 milhões. 2012, 16. 2013, 35. 2014, 54. Aí, 2015, 200. 2016, 190. Somente no atual governo, senador Marcos Rogério. 407 milhões. Isso só do exercício atual. Pergunta, senador Marcos Rogério, qual o... Isso é um crime. Peraí, só um minutinho, senador Marcos Rogério. Por isso que tem pedido de prisão contra o governador do teu Estado, pedido de afastamento dele do cargo, porque o senador Omar disse que, no caso dele, como governador, não era o ordenador de despesa e, portanto, não teria que ser indiciado, como outros também, em outras circunstâncias. Não, eu só... E mais, senador Marcos Rogério, a genitora dele aprovou minhas contas. Não, não, é assim, sim, sim, sim. A questão lógica aqui é o fato de que quem é o ordenador de despesas ou não? Vossa Excelência disse que não foi o ordenador de despesas. A mesma lógica que ele sustenta aqui, na CPI, não vale para o Presidente da República. No caso do Presidente da República, querem atribuir a ele a responsabilidade de tudo o que acontece nas minúcias do Ministério da Saúde. Veja que hoje está sendo um dia muito importante.